A maior rede de óticas do Brasil, trazendo promoções inacreditáveis. O Ivan tá aqui comigo, ele que é de Fernandópolis, a gente tá aqui nas óticas de Inís de Fernandópolis e você tem que vir aproveitar essas promoções incríveis. Ó, vamos falar primeiro de óculos completos, amações e lentes. A partir de quanto? 10,14,90. Barato, hein? Barato. Vale a pena. Olha, se você fizer as contas, as óticas de Inís tem o melhor preço do Brasil. Agora deixa eu falar pra você que gosta de pescaria, pra você que viaja muito, pra você que pega muita estrada. Tem os óculos com as lentes polarizadas, os óculos de sol, é da linha Polaroid, eles são incríveis. E ele te dá uma visão bem melhor e te dá muito mais segurança, além de serem leves, né? Sim. Impressionante. É uma maravilhosa lente. E qual que é o preço dele? 10,19,90. 10,19,90. Você tem noção dessa loucura disso? E ainda posso dividir todas essas promoções. 10 vezes no cartão, sem juros. Aproveita. Passa aqui em Fernandópolis, Rua São Paulo. 21,19. Sem contar que tem ótimas marcas, né? Sim. Ray-Ban, Oakley, Ana Hickman, as melhores marcas. Passa aqui. A maior rede de óticas do Brasil, óticas de Inís.